A nova Agência Europeia sobre Drogas promete um reforço da cooperação internacional no combate à criminalidade associada ao seu tráfico e consumo e um sistema de alerta mais rápido e eficaz contra as novas drogas sintéticas. O problema da droga e da toxicodependência é um problema mundial, é crescente, uma situação que em Portugal nos preocupa grandemente, que nós estamos a acompanhar, mas não é só um problema português, é um problema mundial. Ter a Agência Europeia junto de nós torna-nos mais fácil, juntamente com eles, trabalhar na solução de problemas e na criação de políticas que permitam controlar a situação, não só na questão do problema de saúde pública, mas também numa questão mesmo de problemas de justiça. A Secretária de Estado da Saúde acusou ainda o anterior governo de não ter acautelado o orçamento do Instituto para os comportamentos aditivos e dependências, ou ICAD, e a capacidade de resposta desta entidade aos consumidores de droga. Eu acho importante o que foi feito pelo anterior governo, com a integração dos serviços de resposta regional no âmbito nacional. Vocês sabem que isso foi feito com a extinção do SICAD e a criação do ICAD. Isto vem de acordo com a extinção das ARS, que não foi convenientemente acautelada pela anterior tutela, e isso não acautelou, por exemplo, o orçamento do ICAD e é nisso que nós estamos a trabalhar. A Secretária de Estado confirmou ainda que o governo está a ultimar uma nova proposta de remuneração das horas extras dos médicos, assegurando o envolvimento dos sindicatos.